Oi, gente! Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, pra fazer um negócio bem diferente pra vocês Com essas meninas da Dressy, se apresentem Bom, eu sou a Fernanda E eu sou a Paula, nós somos sócias fundadoras da Dressy, esse é o nosso espaço, como vocês estão vendo Fica aqui em Floripa Floripa, vou deixar o contato delas aqui embaixo, Instagram, tudo, vocês vão lá no arroba frisar Como a Amanda falou, gente, é uma loja conceito voltada pra mulher contemporânea O que a gente acredita, na verdade, é que as roupas têm que ser usadas em todas as ocasiões Então a gente procura muito essa versatilidade nas peças O que a gente vai fazer aqui hoje? É isso Vocês não estão entendendo nada Vamos falar pra vocês o que a gente vai fazer aqui hoje Que chama análise cromática Alguns já devem saber, outros não devem conhecer, mas elas são as mestres da análise Expliquem pra eles como é que funciona, pra que serve Então a análise cromática é um teste que a gente faz com vários tecidinhos específicos Pra ver quais cores vão mais favorecer a nossa beleza natural Então sabe quando a gente tem uma blusa jogada no fundo do armário que não consegue usar Mas não sabe por que, a blusa é bonita, mas não consegue usar Normalmente é porque ela não vai estar na nossa cartela de cores E a ideia, na verdade, é que essas cores certas, elas repitam as nossas características E elas acabam nos deixando com a pele mais iluminada Com aspecto mais de saúde Vão suavizar possíveis manchinhas, olheira, espinha, etc Te favoreça no geral, né? Exato E as cores erradas, entre aspas, né? Que são as que não harmonizam tanto com a nossa pele Elas vão fazer justamente o oposto Vão ressaltar a olheira, vão nos puxar pra baixo Deixar com carinha de cansada, de doente, abatida A análise não serve pra ser tua inimiga, né? Ela é pra ser tua amiga e usar pra te favorecer Tipo, ah, tem um evento não sei que cor usar, né? Quando tu tá na dúvida Até pra tom de cabelo, maquiagem também Exato Unha, que eu já vi bastante que eu estou passando Pasmem, mas o preto não tá em quase nenhuma cartela E nem o branco puro E nem o branco Todo mundo acha que preto e branco é a cor que salva E nem sempre Por isso que vale tanto a pele É fazer a análise gramática É E aí tem vários tecidinhos, assim, específicos Que a gente vai botar na tua frente Que eu vou ter que prender o cabelo Isso E a gente vai tirando e vai mostrando o resultado pra vocês A gente começa com três duplas listradinhas Igual essa que eu tô Onde a gente vai ver a principal característica da tua pele Então se ela vai harmonizar melhor com os tons escuros, claros, intensos, suaves ou quentes ou frios E a gente vai fazendo e vai mostrando a diferença Já vou aqui prender isso Prendei Então aqui a gente tá com a bandeira dos tons escuros e dos tons claros Essas são as cores escuras Uhum Opa Essas são as cores claras Gente, eu não sei analisar Tenta não olhar pra cá Pro meu rosto A gente vai levar pra emoção da cor Porque a gente é muito tendenciosa Às vezes a gente gosta de uma cor, né? Exato Então as cores que a gente já gosta A gente já Gente, comenta aqui embaixo Qual vocês acham que o escuro combina mais com o meu rosto, com o meu tom de pele Ou os claros Ou os claros Deixa eu ver os claros Consegue ver que os claros te deixam com a aparência bem cansada, Amanda? Eu acho É que tu fica bem apagadinha Mais apagada É E ele acaba te deixando mais branca em vários pontos do rosto Esse aqui me deixa mais... Mais coradinha Mais outra cor Mais Na verdade Aqui não mudou nada, sabe? A tua bochecha continua no tom mais vermelhinho Mais coradinha A boca também Aqui ele rouba até um pouquinho da cor da boca Sim Então essas aqui são as cores suaves E essas são as cores intensas Ah, eu quero muito que tu seja intensa Mas é a suave? A gente não pode ter tudo nessa Esse aqui chegou antes Chegou primeiro que tu, sabe? Então quando a gente usa cores e estampas A ideia é que não chegue primeiro que a gente A ideia é que valorize a nossa beleza Por isso até às vezes que a gente veste uma roupa E a gente se sente mais bonita até Exatamente Ou quando alguém elogia Geralmente é porque tá dentro das nossas cores, sabe? E esse aqui é muito confortável olhar pra isso, sabe? Eu consigo ver o teu rosto todo Eu consigo ver os teus traços, as tuas características Vamos Então agora a gente fez os escuros, claros, intensos, suaves E agora os quentes e frios Esse é o quente O que vocês acham? Eu vou comentando Quente Frio Frio, será? Frio, né? Esse aqui te deixa um pouquinho mais amarela, sabe? Doentinha Esse aqui eu acho que tu vai perceber Bastante Bastante Que esse é bem nítido Que são tons de rosa Esse de cima é o frio E esse é o quente O frio é melhor, né? Tu some nesse segundo, né? E tu tá... Cadê a Amanda? É E tu tá com carinha de doente, assim Abatida, cansada, sabe? Ah, e deixa eu te perguntar Quando a gente passa uma maquiagem Daí altera alguma coisa? Não Na verdade a make é muito... A análise cromática é muito importante até pra escolha da make Pra maquiagem Né? Mas tipo assim, tom de base Algo assim Também Também Porque, por exemplo A análise já deu que os tons suaves ficam melhores Enfim, então O melhor pra ti vai ser seguir um lado mais opaco Na make, provavelmente Mais mate Mais mate Então agora a gente tem duas possibilidades de cartela O outono suave e o verão suave Uhum Essa é o último teste Último teste, né? Essa é o outono Uhum Essa é o verão Eu vou dar cinco segundos pras pessoas comentarem Outono ou... O de baixo é o que? Inverno? Verão suave Outono ou verão, gente? Esse aqui tirou um pouquinho da cor da boca, né? Uhum 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 Outono suave Outono suave Uhum Uhum Agora tem toda a cartela, né? Uhum Cara, e tu comentou da pele ficar com um blur assim Uhum Exato E é verdade E tá vendo como repete as suas características Uhum Essa bandeira assim Isso é muito tu Essa aqui é a minha Verão suave Essa aqui é a minha, que é a primavera quente E essa aqui é a da Paula Que é verão claro E é igual eu tava falando com a Paula É um exercício, né? Uhum Tipo assim, às vezes Ah, eu não tenho tanta coisa nesse tom no meu armário Sim Mas é um exercício tu ir na loja e prestar mais atenção E tu ir testando Aos poucos tu vai testando E tu vai vendo como fica melhor, sabe? Por exemplo, a Paula, quando a gente fez a dela Ela ficou arrasada 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 Decepcionada com a cartela dela Agora eu vou usar pra tudo Pra esmalte, pra make Pra roupa Pra acessório E o cabelo? Agora a gente vai mostrar tua cartela Tá Eu acho que tá ok Também é, porque tá sutil também É, ele tá bem suave, né? Mas eu gosto que tu não puxou da raiz Sabe? Sim, nunca fiz da raiz Porque vai tirar teu contraste Vai te deixar muito clarinha na tua apagada E assim, sempre a cor natural do nosso cabelo sempre tá certo É, sempre a certo É, né? É, nunca tá errado A gente que inventa a nossa certa A gente que inventa a gente fazer a certeza Então, a cartela da Amanda é o tono suave Uhul É, não tem o preto, não tem o branco Como a gente já esperava É, consegue ver que as cores é como se a gente tirasse a saturação delas Elas são mais apagadinhas E que elas não são muito contrastantes entre si, assim, né? Eu achei que a minha cartela fosse ter cores mais vivas Mas é só, tipo, se a gente olhar pro teu rosto, né? Pra as características da tua pele Ela é mais opaca As cores são mais suaves mesmo, sabe? Então, meio que repete as tuas características, assim, né? Então, dentro da tua cartela Tu vai ter cores tanto frias quanto quentes Mas, predominantemente quente, né? Já que tua pele é quente Então, predominantemente as tuas cores são quentes Acessório, tu pode usar tanto dourado quanto prata Uhum E no resto, o ideal é seguir as cores daqui, né? Então, ela é dupla Ah O que a gente sempre recomenda pras clientes É aqui, esse lado, destacar e deixar no armário Uhum E a outra, plastificar e levar sempre na bolsa Por quê? O que acontece? A gente não tem memória do tom Sim Então, se tu for aqui Ah, e esse coral aqui? Deixa eu ir na loja comprar Tu vai errar Tu vai comprar um coral que não tem nada a ver Tu vai errar Óbvio que chegando na tua casa é legal tu ver as tuas coisas, né? Então, ver as tuas peças Ver as tuas maquiagens, né? Ver o que que tá dentro e o que que não tá Talvez vai coincidir de peças que tu não usa Não estarem dentro da cartela E não precisa tirar tudo que não tá dentro da cartela Claro, né? Sim, sim, sim Até porque eu não vou usar preto nunca mais Isso E tem truques pra fazer Tu poder usar o preto de uma melhor forma Então, o que que tu pode fazer? Ai, meninas, hoje eu tô indo pra uma festa Eu quero de preto Então, tu pode colocar um batom que esteja bem no tom da tua cartela Porque vai tirar a atenção daquilo que não tá tão legal, sabe? A make A make vai trazer esse contraste A unha, o acessório, tem muita coisa Acessório Ou usar uma terceira peça Ou uma encharpe Tudo isso vai fazer com que a cor que tá errada, né? Não fique tão errada assim Gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado E depois no Instagram eu vou postar umas fotos Então já me sigam lá Porque dá pra ver muito a diferença das fotos Tipo, com o tom errado, com o tom certo No Instagram delas também tem várias Entrem lá no nosso Insta A gente explica mais sobre os outros serviços Aqui embaixo Aqui embaixo Que é só um dos serviços que a gente tem de consultoria de imagem Sim, e vocês sempre estão postando em tempo real as análises que elas fazem Tem bastante conteúdo também Muita coisa Acessem lá Acessem lá Gente, se inscrevam no canal Ai, curte! Comenta! 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 Isso aí, isso aí Todo mundo, gente Sejam muito bem-vindos e bem-vindas E é isso Beijo Tchau! 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 Tchau!